Olá, pessoal! Eu tô trazendo esse vídeo pra tirar algumas dúvidas a respeito das medidas, né? Porque tem muita gente me perguntando sobre as medidas. Gente, eu não uso uma medida padrão. Como eu falo em todos os meus vídeos, as minhas peças são feitas sob medidas. Então, a minha cliente me passa as medidas dela pra eu tá confeccionando a peça, certo? Eu tô aqui com a medida de uma cliente, que eu já até fiz o trabalho dela, pra vocês verem como eu faço, ó. Eu sempre coloco tudo numa cadernetinha, eu tenho a agenda que eu anoto na hora que a pessoa faz a encomenda. Daí, depois, eu passo tudo pra essa cadernetinha na hora que eu estiver confeccionando a peça. Olha, por exemplo, essa cliente, ó, ela tem, de busta, ela tem 100 centímetros, né? Ela tem 100 centímetros. Aí, ó, vou explicar aqui primeiro, ó. Cintura, 84, quadril, 108, altura da cintura, 45. Comprimento, que no caso aqui é uma blusa, 60 centímetros. Comprimento da manga, 20 centímetros, que é uma manguinha curta. A cava do braço, 45, é, certo? Essas são as medidas que eu precisava pra blusa. E cada peça, gente, vai precisar de uma medida. Então, na hora que você estiver vendo a peça, você olha a peça, e vê quais as medidas que você vai precisar tirar pra aquela peça. No caso, eu não tiro medidas. A minha cliente vai em uma costureira, ou ela mesma tira e me passa. Mas eu mesma tirar a medida, eu não tiro. Eu só uso as medidas pra confeccionar a peça, certo? Aí, ó, depois que eu coloquei as medidas da pessoa aqui, aí eu vou dividir por dois. Onde for aquela medida, onde eu for trabalhar em carreiras circulares. Então, ó, tipo busto, busto em carreiras circulares. E se não fosse também em carreiras circulares, eu também faria essa divisão. Por quê? Porque eu trabalharia frente, fazia a parte da frente separada, e depois as costas. Do mesmo jeito, eu ia fazer essa divisão pra mim saber como eu ia, quantos centímetros eu ia tá medindo assim. Porque como ele vai dar a volta, né, que geralmente o trabalho, a maioria dos trabalhos é em carreiras circulares, eu vou fazer isso aqui pra mim tá medindo dessa forma. Tipo, aqui, ó, a frente, que eu vou medir desse jeito. Se eu tenho, igual aqui, vamos supor, o busto da cliente era 100 centímetros, então, dividido por dois, deu 50 centímetros. Então, aí, pra mim medir dessa forma, porque aí a peça vai tá dobrada, eu não vou tá dando a volta pra mim tá medindo. Eu vou dividir, que deu 50, aí eu vou vir com a fita métrica, dessa forma, até aqui os 50 centímetros, ó. Até os 50 centímetros, e vou sempre tá medindo até os 50 centímetros dessa forma. Aí, tipo, no busto, 50 centímetros, cintura, que no caso dela deu 42 centímetros, aí eu venho no 42, ó, 42 imerso. A altura da cintura é muito importante pra aquelas peças que são mais, como é que fala? Mas, acinturadas, né? Aí, aqui, ó, a altura da cintura foi 45 centímetros. Então, eu sei que eu vou trabalhar do ombro, né? Do ombro até 45 centímetros. Nos 45 centímetros ali, já vai ter que tá acinturado, entendeu? Porque a altura da cintura dela é 45 centímetros. Então, eu vou trabalhando da altura lá do ombro, vou diminuindo ali depois do busto, descendo até a largura da cintura. Sempre medindo. Gente, se vocês fez cinco carreiras, vai lá e mede pra ver. Porque com o tempo, vocês vão tendo mais prática e não vai tá precisando medir tanto. Mas, sempre façam medindo, tá? Aí, no caso, como eu tava explicando, eu coloquei todas as medidas da cliente. Aí, eu vou dividir por dois em todas as medidas que forem circulares, né? Tipo, o busto, eu vou dividir por dois. A cintura, eu vou dividir por dois. O quadril, eu vou dividir por dois. A altura da cintura, não divida. Porque ela é o comprimento, né? A altura da cintura. Então, não tem necessidade. Você não vai fazer a medida dobrada ali. E nem o comprimento. A manga, o comprimento da manga também não. Aí, a cava, sim. Você vai dividir por dois. No caso aqui, era 45 centímetros. Dividiu por dois. Deu 22,5. Né? Então, é dessa forma. Aqui, a medida... É as medidas de uma blusa. Mas, no vestido, vai ser a mesma coisa. Tá? Então, não tem segredo. É dessa forma. Então, agora, eu vou passar... Vou... Como eu expliquei aqui. Eu vou tá mostrando agora como eu faço pra tirar a medida. Ou explicar pra minha cliente como eu preciso da medida. Certo? Gente, eu faço dessa forma, ó. A cava, a gente tira dessa forma. Pega a fita sempre, presta atenção pra tá do ladinho certo, ó. Do... Começando do número 1, né? E aí, ó. A cava do braço, eu tiro dessa forma, ó. É essa parte, ó. Dessa forma. Aqui, não vai tá dando de eu mostrar direitinho pra vocês. Mas, é pra vocês terem uma ideia. Porque aqui, como eu tô gravando sozinha, vai ser difícil. Ó, a cava do braço, aqui. O busto. Aqui, ó. O busto. Né? Sempre tire a medida certa. Tipo, se a cliente quiser a peça mais larguinha. Então, ela vai tirar a medida na largura que ela quer a peça, tá? Porque vocês vão tá confeccionando na largura que ela tá a peça. Que ela quer a peça. Pelo menos, eu faço dessa forma, tá? Ó. Aí, a cintura. Aqui, do mesmo jeito, ó. Cintura. E importante também. Se a peça for reta, não tem necessidade da medida da cintura. E sempre pedindo a medida na largura que ela quer. Ó, o quadril. O quadril. Né? O comprimento. O comprimento sempre daqui, ó. Do ombro. Até onde a pessoa quer que a peça pegue. Medindo pra baixo. Tá? A altura da cintura. Também do ombro. Ó. Do ombro. Até a cintura. Gente, que não tá dando de eu fazer direitinho. Mas é pra vocês terem uma ideia. Porque eu tô fazendo tudo sozinha. Ó. Até a cintura. É... Essa é a altura da cintura, né? Então, foram a cava do braço. A altura da cintura. O decote. Se tiver necessidade do decote, ó. Do ombro. Se for um decote V. Né? É... Acho que é só, né? É o quadril. É o quadril. Né? Que a gente tirou. Medida do quadril. Cintura. Busto. Cava. A altura da cintura. Né? Do ombro até a cintura. E o comprimento da peça. Do ombro. Descendo. Até onde ela quer que pegue a peça. Lembrando sempre. Tirar a medida. Na largura. Já que a pessoa quer a peça. Pra não ter problema. Principalmente de cliente que mora longe. Né? Que aí ela passa na medida certa que ela quer. A peça. Não vai ter problema. Vocês vão tá fazendo medindo. Sempre testando. Se a linha for uma linha diferente. Se for uma linha. Se for uma linha que tem problema com ceder. Se ela ceda. É... Tem que ter cuidado. Tem que fazer menor. Se for uma linha que cede. Muito. Se não for. Não tem necessidade. Faz um pouquinho menor. Só um pouquinho menor. Faça sempre medindo. Esticando. Pra ver se alcança a medida certa. Que não dá erro. Dessa forma. Eu tiro o comprimento da manga. Dessa forma. Medindo daqui. Medindo daqui. Da... Do ombro. Né? Dessa parte aqui da cava. Até onde a pessoa quer que pegue a manga. Se for uma manga curta. Uma manga média. Uma manga comprida. Sempre medindo no tamanho que a pessoa quer. Pra você tá fazendo o crochê no tamanho exato que a pessoa quer a peça. Aí, gente. Eu sempre peço que a cliente me passe a medida que ela quer a peça, né? A medida já exata que ela quer a peça. Porque, geralmente, minhas clientes não moram perto. Sempre é de outras cidades. Pra não ter nenhum problema com a peça. Então, eu sempre... Cada... Cada pontinho eu vou medindo. Tá? Se vocês tiverem dificuldade fazendo só com a fita. Corta um papelão. Sabe? Corta alguma... Algum... Algum... Algum material mais duro, gente. Eu não sei. Mas, tipo o papelão, sabe? Ou um outro material que vocês tenham mais fácil aí. Cortam e vai medindo pelo papelão. Sabe? Fica muito mais fácil. Quando eu comecei, eu fazia dessa forma. Então, que eu tinha mais dificuldade, né? Até eu conseguir fazer sem precisar. Aí, gente. O que eu faço? Eu sempre... Vai depender muito da linha que eu vou trabalhar. Se for uma linha que cede... Tem que ter cuidado. Tem que fazer menor. Se for uma linha que cede muito. Se não... Você pode fazer mais ou menos na medida. Mas aí, é sempre... Vai depender de acordo com o ponto de cada um, né? Então, eu sempre faço assim. Eu faço crochê. Aí, eu puxo. Eu faço as correntinhas, né? Aí, eu puxo ela. Eu estico. Pra ver se deu o tamanho certo. Porque conforme eu for fazendo, vai aumentando. Aí, tipo... Se for uma peça muito acinturada, ideia de eu começar pela cintura, eu começo pela cintura. Porque aí, eu começo pelo lugar mais estreito. E conforme eu for fazendo, for aumentando, ela vai abrindo. Né? Então, são coisas assim que vocês vão aprendendo com o tempo. Conforme vocês vão fazendo, vai praticando, vai aprendendo. Quanto mais praticar, mais fácil vai ser. Né? Então, pra mim, não tem segredo. Eu acho que eu tirei as dúvidas de algumas pessoas que estavam tendo. Né? Eu acho que é só. Acho que eu falei tudo o que era pra eu falar. Tá? Se surgir alguma dúvida, pode me procurar aí no Instagram. Vou deixar o link aí na descrição. Ou então no WhatsApp. Tá? Gente, essa é a forma que eu achei mais fácil de eu trabalhar, tá? Não é a forma que eu falo que é a forma correta, não. Vocês vão achar uma forma certa pra vocês trabalharem uma forma mais fácil que vocês achem, tá? Acham. No meu caso, eu achei dessa forma. E pra mim, tá dando certo. Tá? Espero ter ajudado. Tchau. Tchau.